Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das contas digitais Nubank vs Digio, qual leva a vantagem, qual é o melhor? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou a vez do duelo das contas digitais. No duelo nós temos aí num ranking várias vitórias para o Banco Inter e também para o Nubank. Agora vamos ao duelo do Digio e o Nubank. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, então vamos às variantes dos cartões. O Digio é a bandeira Visa, o Nubank é a bandeira Mastercard. O Digio, a variante é internacional. A variante do Nubank, Mastercard Gold Internacional e Platinum Internacional. Neste quesito, o Nubank ganha do Digio. O cartão é sem anuidade, no Nubank e no Digio também, empatam. O Digio tem o programa Vai de Visa, o Nubank tem o programa Mastercard Surpreenda. Então os dois empatam também. O Digio tem o Digio Store. O Nubank não tem. Neste quesito, o Digio ganha. O Digio tem a plataforma Poupe, onde você pode comprar com vários descontos. O Nubank não tem. Neste quesito, o Digio ganha. O Digio tem o Digio Cash. Uma parte do limite do seu cartão pode ser enviado para a sua conta corrente. Então é como se fosse um empréstimo que você estaria fazendo. O Nubank não tem essa modalidade, mas o Nubank tem uma modalidade de crédito pessoal. Então vamos falar que empatam neste quesito. O Digio tem os produtos Digio Car, Digio Store e Digio Cash e Poupe. O Nubank tem o Re-Roads, tem o cartão. São duas variantes. O Nubank tem crédito pessoal. O Nubank tem a Nuconta. O Nubank tem investimentos. Neste quesito, o Nubank ganha do Digio. O Digio tem o chat 24 horas. O Nubank também. Bloqueio e desbloqueio do cartão pelo aplicativo. O Nubank também. Gift cards. O Digio tem. O Nubank não tem. Adquirir crédito para utilizar no Uber. O Digio tem. O Nubank não tem. Transferir parte do seu limite para a sua conta com o Digio Cash. O Digio tem. O Nubank não tem. Cartão adicional. O Digio não tem. O Nubank também não tem. Avaliação emergencial de crédito. O Nubank não tem. O Digio tem. Cobra R$4,99. Conversão de moeda transações internacionais. Dólar. Ptex mais 4% mais IOF. O Digio cobra 4%. O Nubank também cobra. Depende então da cotação do dólar. Porém, o Nubank você pode escolher a cotação na data que você faz compra ou na data do fechamento da fatura. Neste quesito, o Nubank ganha do Digio. Rotativo. O Digio não tem. O Nubank tem. Como existe a opção, então o Nubank ganha do Digio. Juros de parcelamento da fatura. 0,99 a 13,75 o Nubank. O Digio 8,9 ao mês. Por ser uma taxa fixa, 8,9, o Digio ganharia do Nubank e ele pode chegar até 13,99. Juros de atraso 2%, o Digio também. O Digio não tem débito. O Nubank tem o débito. Então o Nubank ganha. Ele é débito e crédito. O Nubank ganha do Digio. O Digio não tem uma conta digital. O Nubank tem a Nuconta. No caso, o Nubank ganha do Digio. O Nubank tem o programa Reroads. Ele cobra R$190,00 ao ano. Porém, ele é opcional. Mesmo assim, tem, nesse quesito, o Nubank ganha do Digio. O Nubank tem crédito pessoal. Com juros aí, que vai de 1,4 até 13,90. Mas é opcional também você usar o crédito pessoal. O Nubank tem. O Digio não tem. Nesse quesito, o Nubank ganha do Digio também. O Nubank tem a plataforma de investimentos. O Digio não tem. Nesse quesito, o Nubank ganha do Digio. Ganha do Digio. Juros de atraso de 7,90. Ao mês, o Nubank 7,75. Está quase parecido um com o outro aí. Nesse quesito, o Nubank ganha do Digio. O Nubank está expandindo internacional. Na Argentina, no México. Está captando dinheiro para poder aumentar a sua base. Então, o Nubank vem mostrando mais força que o Digio. O Nubank tem mais de 12 milhões de contas. O Digio não informa a sua quantidade de clientes. Porém, a gente percebe que é muito inferior ao Nubank. Nesse ponto, o Nubank leva a vantagem. Bem, gente. O Nubank, vocês percebem que ele tem mais informações mais completas que o Digio. Ele tem mais produtos mais avançados que o próprio Digio. O Digio, ele é controlado pelo Banco Brasil e também pelo Bradesco. O Nubank é ele próprio. Lógico, ele arrecada fundos para se manter. Mas vocês observam que pelo Banco Brasil e o Bradesco ser muito forte, o Digio poderia realmente alavancar em cima do Nubank. E isso não aconteceu. Em 2016 e 2017, o Digio queria chegar a um milhão de contas. Hoje, o Nubank, ele apresenta 12 milhões de clientes na sua base. O Digio, ele não informa a quantidade de clientes, mas a gente percebe que é muito inferior ao Nubank. E o Nubank está aí crescendo a cada dia a mais. Mais uma vez, o Nubank ganha, dispara na frente aí no nosso duelo, batendo o Digio tranquilamente. O Digio ficou de lançar o seu programa Livelo e não aconteceu. O Digio ficou de lançar o seu cartão Elo, não lançou também. Então, neste momento, o Nubank ganha do Digio tranquilamente. Está aí mais um duelo para vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para as cidades. Olinda, um grande abraço. O pessoal de Caruaru, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Muzambinho, meu amigo, um abraço para todos vocês aí, tá bom? O pessoal de Governador Valadares, Minas Gerais, um abraço para todos vocês. O pessoal aí de Patinga, ligados aqui no canal. A galera de Belo Horizonte, um abraço para todos vocês também, tá certo? E o pessoal de Tocantins, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!